Ponta de areia, ponto final da Bahia Minas, estrada natural que ligava Minas ao Porto Ao mar, caminho de ferro, mandaram arrancar Velho maquinista, com seu funé Lembra um povo alegre, que vinha cotejar Maria fumaça, não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito mar Casas esquecidas, viúvas nos portais Graças